O Brasil grande querência na religião do terrestre Fez um hino o velho mestre e ao bom Deus pediu clemência O mundo fez reverência em um clamor varonil E Deus não se fez hostil porque conhece da lida E nos devolveu a vida ao pajador do Brasil Obrigado Pai Celeste por nos sacar na garupa O Rio Grande se preocupa, o norte, o sul, leste, oeste Nossa união foi em contexto, prece simples de Urutal O Rio da Morte deu val, ora bravio, ora manso Nos devolveu no remanso o Jaime Caetano Brown A sala de cirurgia e todo o seu procedimento Balançou o sentimento dos amantes da poesia Mestre, quanta alegria no momento nos ocorre Dizem que a vida é um porre Eterno, não é tolice O Senhor mesmo que disse Que o Eterno não morre É você quem mobiliza Tanto carinho e amor Menestrelo, dono, senhor Das pajadas que realiza E nós, o povo, precisa Das suas orientações Para que as novas gerações De puertas, declamadores Conheçam em vida Os primores Do pajador das missões Garanto que o mundo inteiro Os velhos e a juventude Rezam por sua saúde Nobre tronco missioneiro Tu sempre serás o primeiro Nos cerros, campos, na estrada Nos conclaves, na tropeada O seu verso de alto nível Sempre será o mais sensível Entre os patrões e a peonada Fica aqui um manuscrito Ao inspirador de tantos Depois das dores e prantos Do susto, velho bendito Meu poeta favorito Cheio de recursos milo E este seu jeito viril Nesta vida barbaresca Forma a imagem principesca Do pajador do Brasil Do pajador do Brasil Bello Do pajador did Amor Do pajador do Teio de sufua Treio de sucos milo